Olá turma, tudo bem? Eu sou o Luba e bem-vindos de volta a I am Bread! O jogo saiu pra Playstation 4 recentemente e agora a gente pode conferir várias coisas novas que esse jogo tem. Corrida de rosquinhas. A gente pode testar esse. Eita caralho, o que é isso? Ok. Ah, que legal! Rosca, tô péssima rosca! Voltar ao checkpoint. Nossa, eu sou uma rosca... Ei! Tamo indo bem turma, ou não? Onde devo ir? Aqui! Isso aqui é um negócio de velocidade, por acaso? Ou não? Não. É sim! Partiu! Caralho! Meu Deus, cara! E é como tirar 6 na aula de artes. Partiu! Vai lá, rosca! Vai lá, rosca! Não me decepciona, rosca! Caralho, rosca! Olha isso, olha isso, olha isso! Ehhh! Não! Não! Eu parti a rosca! Não! 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 Vai, rosca! Não! Não! Meu Deus do céu! Vai que tu consegue, amiga! Uh! Uh! E agora? Tá tudo bem! Tudo bem! Caralho, era pra vir aqui, turma! Nossa, cara! Cês só... Cês só atrapalham! Opa! Falta a última na caixinha de areia do gato! Que maravilha! Que maravilha! E de no... Tu tá de brincation with my rosca! Puta que pariu! Qual vai ser o nome da rosca? Ro... Ros... Rosquiane! Vamo lá, rosquiane! Agora que tu tem nome, a gente vai ser muito melhor! Vai lá! Partiu! Uh! Uh! Sobe, 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 sobe! Sobe, sobe! Isso não é subir, rosquiane! Isso não é subir! Onde é que é pra eu ir? Não entendo! Vamo fingir que é pra cá, turma! Ela não tem força, sua gorda! É lá pra cima! Nossa, rosquiane! Tu é uma melhor roladora do que a escaladora, viu? Uuuuh! Foda-se! Deu certo! Queima essa rosca! Nossa, cara! Rosquiane! Desculpa por tudo que eu falei mal de ti! Mentira! Sua ruim! Olha só o que tu tá fazendo! Caralho! Meu Deus do céu! Vamo se acalmar! Yes! 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 E vocês viram aquele salto? F, ok! Esse é tipo, errar o nome na prova! Faz melhor! A gente também tem o modo fúria! Quebre tudo! Tipo, quebra tudo? Eu tenho dois minutos? Pra, pra, pra quebrar tudo? Ah, ok! A gente ganha ponto enquanto quebra as coisas! Óbvio! Vai lá, cacetinho! Yes! Jenga! Sério! Já tá acabando o tempo! Não! Não! Quebra mais! Pão! Ocorreu um erro no seguinte... Deus do céu, turma! O cacetiano foi tão forte! Que ele quebrou até o jogo! Are you brincation with my bread? Caça ao queijo! Partiu! Só bolachinha, turma! Caralho! Quebrei tudo! Que pariu! Tem uma coisa fedendo lá! Se não for vocês, é o queijo! Agora a gente precisa de um nome pra bolacha! Puta que pariu, hein! Bola... Bola... Bolachica! Bolachica! Hahaha! Perfeito! Sobe! Sobe, bolachica! Eu nunca te pedi nada! Cai! Cai! Puta que pariu! Não cai! Que isso! Não, queijo! Queijo, Orson! Ah! Ah! Pronto! Agora só faltam quatro! Hahaha! Não, eu não quero abrir! Geladeira! Só quero passar! Ah! Ok, ok, ok! Tamo bem! Tamo bem! Próximo queijo tá lá em cima da mesa! Ótimo! Por que que não colocou ele lá no cu do mundo? Ok, bolachica! Esse é o momento que tu vai provar Que tu sabe o que é um pulo de verdade! Eu acredito em ti! Vai! Ah! Ah! Ela não vai, turma! Ela vai não! Virei ligalha! Caralho, bolachica! Nossa, como eu te odeio! Pega esse queijo! Pega esse... Pega o queijo! Pega... Não trepa no queijo! Pega o queijo! Pega esse queijo! Nossa, cara! Eu tenho que... Eu tenho que fuder o queijo mesmo! Vou ficar aqui até amanhã, cara! Pula, bolachica! Obrigado! Não, não, não! Bolachica, não! Jesus Cristo! Qual é a dificuldade? Vai! Vai! Que bunda bonita, bolachica! Olha essa porra, turma! Vamos atrás de outro queijo, por favor! Não! 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 Não vai acontecer a mesma coisa! Eu tô me quebrando! Meu Deus! Vocês viram isso? Meu Deus! Isso, bolachica! Melhor pessoa! Vem, 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 vem! Não, 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 não! Ok, ok, tá tudo... Boste da mão! Ooooooooooo! Ooooooooooooooo! Aaaaah! Ooooooooooo! Ooooooooooh!